Planeja todas as estratégias, projeta as melhores soluções, desenvolve a sustentabilidade, está em todos os lugares, inventando e reinventando, na ciência, na transformação, na extração e obtenção de matéria-prima, está nos minerais, no subterrâneo, no concreto, em cada tijolo, na mecânica, nas indústrias, na cartografia do país, na geografia do planeta Terra, acumulou conhecimento para girar a economia, afetar diariamente a vida urbana, aeronáutica, automobilística, matemática. Suas habilidades vão além das ciências exatas, é a força motora da gestão nacional e regional. A estratégia caminha com a inteligência, garantindo qualidade de vida, garantindo engenharia. Porque pesquisou, porque projetou, porque construiu, porque transformou, porque é engenheiro do mundo. 11 de dezembro, dia do engenheiro.